Agora, Alexandre, queria jogar a bola pra você, porque a Luana tava comentando das redes sociais, dessa crescente, né? E o próprio povo, né? A população, ela tá muito mais ativa nas redes sociais, tá cobrando muito mais. Você percebeu que, depois de você ter lançado o ranking, os próprios políticos, né? Claro, tem uns caras que são full à esquerda ali, que o cara tá cagando pro ranking e ele acha que o teu ranking não vale de nada. Mas, assim, como é que os políticos que acompanham ali, né? Há uma pressão porque a galera fica olhando lá, como é que tá a votação, fica cobrando. Ah, tu votou não aqui e não sei o quê. Existe essa pressão, isso aumentou. O que você sentiu após criar o ranking? Tem sim, Arthur. A gente fica bem animado. Vários exemplos. Nós tivemos aí, sempre que a gente tá em Brasília, os políticos comentam bastante, querem saber como estão no ranking. Assessores o tempo inteiro perguntam, como é que meu político pode ficar melhor no ranking? Vira um joguinho ali, né? Total, porque a eleição é um jogo. O político não é mal, nem bom, nem canalha, nem nada. Ao contrário do que a gente imagina, a nossa fantasia, né? De que eles são seres maléficos que vêm aí dos outros. Ah, eu imagino isso aí. Não, os políticos são profissionais. Totalmente nessa aí. Políticos são profissionais de um certo business, que é o business dele, assim como vocês no podcast. Eu sou empresário, fabricante de computador. O outro é pintor. Agora, eles são profissionais de coletar votos. Então, o business deles é coletar votos e transformar em dinheiro e poder. É a profissão deles. Não vamos ter ilusões também. Não é que eles são todos muito idealistas e bons. Eles estão lá nesse negócio. Se o jogo ajudar o cara, se o jogo empurrar o cara pra fazer a coisa certa, já era até as palavras do Milton Friedman, né? Ele dizia, mais importante do que ter o cara do bem lá, o cara certo na política, é você ter um jogo que obrigue o cara errado a fazer a coisa certa. Porque ele vai fazer o que for necessário pra ser reeleito. O político do dia 1, ele já quer ser reeleito. Então, se a gente fizer um jogo em que ele tem que se comportar bem pra ser reeleito, funciona super bem. Nós tivemos aí, recentemente, no interior do Pará, um político que tem lá uma base eleitoral, e o assessor começou a nos procurar. E falou assim, olha, o meu deputado aqui, queria saber o que é esse negócio de ranking dos políticos. Isso faz já uns quatro anos, não é tão recente. Foi lá no começo que a gente estava começando a bombar. Olha, o meu deputado perguntou esse negócio de ranking dos políticos, porque ele estava fazendo um discurso numa cidadezinha no interior do Pará. E aí uma eleitora pegou o celular e falou, deputado, estou vendo aqui no ranking dos políticos que o senhor tem um processo judicial aqui. O senhor responde aqui por improbidade administrativa. Olha, que caso maravilhoso. Explica isso aí pra nós. E aí o político ficou desconcertado, né? Porque, pô, que ranking que ele está falando. Que negócio é isso. Porque ele ia no Gogó, eles falam a coisa mais bonita. Tem aquele irmão santa lá que falava um monte de discurso contra a corrupção e estava tudo enrolado também. Então, assim, o ranking mostra a real. Além dos discursos. Falar bonito, todos eles sabem. Senão eles não seriam políticos, eles teriam outra profissão. Então, eles têm lábio de mel. Você conversando com o cara, você quer casar com o cara. Agora, você vendo a real, tá bom, você votou o quê? Ah, eu falo, eu sou contra os privilégios, não sei o quê. Votou a favor do aumento do fundão eleitoral. Votou a favor do fundão? É um vagabundo. É um vagabundo, tá escrito, tá lá registrado o voto. Então, assim, você como eleitor, você está afim de que arranque... Você gostaria, eleitor? Olha aqui a câmera. Isso, fala diretamente pra câmera. Vai, Luizinho. Você, eleitor, você gostaria que o Estado chegue, enfie a mão no seu bolso, contra a sua vontade, arranque o dinheiro da sua carteira, para pagar a campanha eleitoral dos vagabundos que você odeia? Pois é isso que o Estado fez. O fundão era 2 bi, os caras aumentaram pra 6 bi, e agora nós triplicou. Nós temos que pagar a conta agora. Da campanha deles, escolhidos pelos caciques partidários. É um absurdo isso, é nojento. Que já ganham bem também, podiam simplesmente pagar a própria campanha. É, não, a campanha é cara, né? Isso seria bem difícil, tá? Você conseguiria, só quem conseguiria seriam os mais ricos, né? O que eles deveriam fazer é captar, né? Captar tipo de fundos, né? Você tem boas propostas? Você vai atrás de dinheiro que ele dão. Vai lá aqui na Avenida Paulista, que faz uma barraquinha e arrecada dinheiro pra sua campanha. Agora, você usa o poder do Estado pra enfiar uma arma na cabeça dos cidadãos, que é isso que ele faz através do imposto, né? Por isso chama imposto. Se a Lara não pagar, ela vai pra cadeia. Aí ela arranca o dinheiro da Lara, que ela quer usar pra família dela, pras coisas dela. E aí ele pega esse dinheiro, que podia ir pra escola, pro hospital, que aí a Lara entender. Não, tudo bem, tá pagando remédio aí pro SUS, tá educando uma criança carente, tá melhor na escola pública, eu entendo. Não, tá indo pra pagar a campanha eleitoral dos vagabundos, que ela não escolheu, que ela odeia. É isso que eles fizeram. E tá lá registrado no ranking dos políticos. Então você, eleitor, você vai lá e verifica o cara que votou isso e perdeu muitos pontos no ranking. E você não vota nesses caras. Você vota em qualquer um dos que votaram não pro fundo do eleitoral. Um terço votou não. Eu tenho uma pergunta, assim, essa é mais técnica, eu só quero aproveitar, já que a gente só tá falando do ranking aqui, que a gente tá falando do ranking é o seguinte, por exemplo, você tem políticos à direita, à esquerda, beleza. E tá todo mundo lá, né, você tem o cara do PT, do PCO, do PCdoB, do PSOL, e tem os caras mais, vamos dizer aí, mais à direita, do PSL, do Novo, beleza, certo? Só que tem um cara lá, um camarada, se eu pegar um camarada do Novo, ou sei lá, do PSL, que teoricamente tem atitudes mais liberais ali, do ponto de vista econômico, e eu pego um cara do PT, tá, ou do PSOL, sei lá, se esses dois caras aí distintos, eles votam do mesmo jeito, lá na mesma circunstância e tal, no ranking, eles pontuam igual, então, independentemente do partido. O deputado Paim, por exemplo, do PT, ele fez uma proposta que eu acho maravilhosa, que é de reduzir um senador. O senador hoje custa 35 a 40 milhões de reais por ano. Ganha o pontinho lá. É, ganha o ponto, claro. Se não temos, somos apartidários. Um senador por estado? É, cada, perdão, o senado são três hoje. Dois num turno e um no outro, e a proposta dele era reduzir um, ou seja, de três virar dois. Ah, entendi. Um senador a menos. Cada senador custa para o Brasil quase 40 milhões de reais por ano, ou seja, com um senador a menos, cada senador você coloca mais 500 professores na escola. E aí eu pergunto novamente para o cidadão, se o senhor prefere aí mais um senador por estado, fazendo sei lá o que, criando mais lei que só vai atrapalhar a nossa vida, ou 500 professores na escola. Essa é a proposta do petista. Ganhou pontos. Ganhou pontos, sobe no rango. Ótimo, é claro. Ótimo. Ah, legal. Não, é bom esclarecer isso, porque para não ficar parecendo, ah, são os caras de direita, reacionário, fascista, só votam neles. Não, é legal mostrar isso. Nós tivemos o candidato eleitoral, por exemplo, o PSOL votou contra. Nós fizemos um post, vergonha PT que votou a favor, parabéns PSOL. Dois partidos de esquerda, o PT se posicionou a favor da gangue e o PSOL contra, parabéns para o PSOL. Porque é mais do que ideologia, né, a gente está falando de uso de recurso público, assim, de prioridade com o uso do recurso, de saber que isso não é justo e que você está direcionando para algo que não faz sentido para a população, pensando no momento do país, mas ainda, né, com a população extremamente vulnerável depois da crise que a gente teve, da pandemia, e a gente aprovando aumentos e condições que não são compatíveis. Ô Luana!